Nós temos aqui, atrás de mim, o material da fresa que foi feita na Avenida Walter Jobim, na Avenida Dores. Todo esse material retirado lá daquele pavimento está estocado aqui no pátio da Secretaria de Infraestrutura, aguardando o momento certo para ser reutilizado nas vias da cidade, onde a gente está iniciando também uma recomposição do pavimento em ruas não pavimentadas, utilizando esse material como revestimento e como forma de minimizar o pó que vem causando transtornos à comunidade.